Uma dupla como tantas outras em Goiás, em busca de um lugar ao sol. Marco e Luan tocam em vários barzinhos do estado. Até que depois de mais uma apresentação em um bar, estas cenas lamentáveis foram registradas. Era noite de sábado aqui na cidade de Guapó, na região metropolitana de Goiânia, distante mais ou menos 50, 60 quilômetros da capital. Ali naquela distribuidora, onde também funciona um barzinho, durante a noite, aos fins de semana, de dia distribuidora, só de venda de bebidas. E a noite também funciona como um barzinho. E aí, naquele sábado, a dupla, o Marco e Luan, eles estavam ali tocando e também estavam com a turma. O Luan, que na verdade se chama Gutierrez José, um rapaz de 28 anos, ele já tinha um tocado. O dupla dele, o Marco, já tinha ido embora. E ali, teria se iniciado uma discussão do Gutierrez José com a própria mãe, chamada Andrea, de 48 anos. Ela estava no local, estaria ingerindo bebida alcoólica, a forma que ela estava, teria desagradado o filho e uma discussão teria sido iniciada. Quando o vídeo começa a ser gravado, a discussão já tinha se alongado. Inclusive, uma outra mulher segurava a Andrea, a mãe do Gutierrez José, porque ela estava discutindo com o filho. Dá pra ver no vídeo o momento em que ela se desvencilha da mulher e vai pra cima dele, falando alto e discutindo. Numa resposta desarrasada, desproporcional, ele dá um empurrão com muita força, pegando o rosto dela e a atirando contra o chão. Ela cai de costas, percebe-se que ela bate, além das costas, ali a nuca também, e parece cair desacordada. Ele alegou que, após o show, a mãe fez uso de grande quantidade de bebida alcoólica e começou a perder a compostura no local. Quando ele foi adverti-la, ela ficou enfurecida e foi pra cima dele. E ele, pra se defender, a empurrou. Contudo, pelas imagens, elas são esclarecedoras, dá pra notar que a ação dele foi de ataque e não pra conter. Porque teve uma desproporcionalidade na forma que ele usou a ação dele, a vantagem física dele. Inclusive, ela bateu de forma contundente ao solo e ele sequer prestou socorro pra ela. Depois disso, ele sai caminhando por ali, atravessa a rua, atravessa essa praça aqui, que tem um ponto de ônibus. E ali ele sai, por aquela outra rua, provavelmente com destino a casa dele, já que ele mora aqui na cidade. O caso agora é investigado pela polícia civil. Inclusive, o delegado já ouviu todos os envolvidos no fato. A mãe, vítima e também o rapaz, o Gutierre José, que provavelmente vai ser indiciado ou por lesão corporal ou por vias de fato. A vítima é mãe. E num vídeo publicado nas redes sociais, tentou justificar a atitude do filho. Eu sou o André, a mãe do menino do vídeo que tá rolando aí. Eu queria deixar bem claro que o meu filho não tem nada a ver com aquilo. A culpa toda foi minha. Eu tomo remédio controlado e eu exagerei um pouco na bebida. Aí eu fui pra cima dele, ele foi se defender e ele acabou me empurrando. Mas não foi porque ele quis. Não foi porque ele é agressivo. Meu filho é um filho muito carinhoso, muito amoroso. O parceiro de dupla também. Eu já tinha ido embora do show no dia, mas não foi bem assim o que aconteceu. O vídeo foi cortado, né? Então eu tô postando isso aqui pra vocês, pro pessoal que curte a gente, pro pessoal que gosta do nosso trabalho, pra poder ficar sabendo mesmo realmente o que aconteceu. Até mesmo outra dupla, Max e Luan, que não tem nada a ver com a história, somente o nome parecido, teve que se manifestar, pra não dar margem pra confusão. Max e Luan na área, olha só, tá acontecendo uma polêmica aí muito chata. Algumas pessoas vieram aqui no nosso Instagram comentar, achando que somos nós. A dupla tem um nome bem parecido. Vamos atacar, né? A dupla tem um nome bem parecido com Max e Luan. É Marco e Luan. Marco. Nós somos Max e Luan, gente. Isso é com X. É com X, Max e Luan. Max e Luan. Liguei para o suspeito. Aqui é o Douglas Branquinho, da Record, tudo bem? Tudo bom? Eu queria dar a sua versão, gravar com você também. Se quiser gravar comigo, pode gravar. É? Você tá em Guapó? Tô, tô em Guapó. Então me manda a sua localização aí que eu vou até você. Esse é o meu número, tá? Então tá bom. Mas depois ele mudou de ideia e não quis me receber para dar a própria versão dos fatos. O resultado de um laudo vai definir por qual crime ele vai responder. Nós estamos aguardando chegar o relatório médico para verificar se houve ou não lesão. Se houve lesão, ele vai ser indiciado no crime de lesão corporal com pena de até 4 anos. Se não houve, na via de fato, com pena de 3 meses. E tudo dentro do contexto de lei Maria da Penha e violência doméstica. Ambas as infrações penais combinadas com a lei Maria da Penha.